E aí galera, beleza? Michael na área. Galera, eu vou trazer pra vocês esse jogo aqui que é o The Last of Us. Toma, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Esse jogo é muito bacana, galera. Eu vou deixar um pouco a cena rolar aí. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei... Sabe como é? Gostou? Querida, é... É legal, mas eu... Achei que tá parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, ha, ha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Então, galera, o que eu tava falando pra vocês... Boa noite, garotinho. Praticamente, a tradução é Os Últimos Sobreviventes dos Estados Unidos. É um negócio assim. É um game de sobrevivência em um mundo pós-apocalipse. É um jogo muito doido, galera. Muito, muito assustador também, entendeu? Aí a menina. Vamos tomar o controle dela agora. Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Lembrando que esse game, galera, é exclusivo do PS3, beleza? Tio Tommy? Olá. Tem a versão remasterizada para o PS4, mas, velho, quem joga no PS3 não precisa jogar no PS4, sinceramente. O jogo já apresenta gráficos incríveis, entendeu? A jogabilidade muito intuitiva. Uma jogabilidade até meio difícil, entendeu? Mas muito intuitiva, galera. O gráfico é demais, mano. As cenas, assim... Pai? Passa um terror enorme. Tô trazendo esse game pro canal aí. Espero que vocês gostem, beleza? Galera, se não for inscrito no canal, galera, se inscrevam aí e acompanham nossos vídeos aí. Deixa o like agora no início do vídeo, beleza? Se vocês gostarem, claro, quem curte o canal aí, quer ajudar o canal a crescer, né? Deixa o like agora no início do vídeo. Se não for inscrito, se inscreve, beleza? No final do vídeo, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam do game aí que eu trouxe pra vocês, beleza? Vocês podem notar que o cenário é muito bonito, muito rico em detalhes, entendeu? Você consegue ver lá fora. Deu muito rico em detalhes. A casa em si é uma coisa... Pô, mano, é fora do sério, velho. Fora do sério porque os detalhes são muito bem planejados, ó. Igual aqui, ó, por exemplo, ó. Tá vendo? É um detalhe que são detalhes bobos, mas que compõem o jogo. Quarto de criança, geralmente... Nossa, aqui é uma cueca. É uma roupa. Quarto de criança, mas eu componho. Só não tô vendo muito o game ali, ó. Esqueci de dar isso a ele. Parabéns. Parabéns. Você é um fóssil, mas... Então, bora lá, vamos descer agora. O jogo é muito intuitivo, galera. Muito bom, recomendo demais. Galera, se vocês estão saindo da série... Se estão saindo do PS3 e não jogarem esse game aqui, é um dos games que não podem faltar, beleza? Na coleção de um bom jogador. Você tá aqui? Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de cais. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai da casa! O que foi isso? Olha o detalhe do espelho, cara. Que coisa bonita, mano. Tá acontecendo as paradas lá na cidade, tá vendo? Isso já traz um pânico. Isso aqui é alguma coisa que faz exercício, tá vendo? Muito bacana mesmo. O som, galera, é muito bacana o som. Muito bom. Se vocês estiverem usando um... Homecruiser, que é o meu caso, né? Vocês vão escutar detalhes do som incríveis, ó. O que tá acontecendo? Ruídos minuciosos que, de repente, parcerias despercebidas se estivessem jogando na televisão comum, entendeu? Vamos ver aqui agora. O telefone dele. O telefone tá tocando aqui, ó. Fazer interação com o telefone. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Oito mensagens. Tô indo. Milhete. Onde ele tá? Tu vê que os detalhes são, pô, muito bem planejados, cara. Se você olhar cada detalhezinho, é uma casa... Realmente é uma casa, ó. Tomada aqui, ó. Coisa bonita, ó. As frutas. Essas frutas tão meio passadas, mano. Olha lá, o micro-ondas ligado ali na tomada. Muito bacana, cara. Eu achei que... Tipo assim, eu achei que é um jogo que tem detalhes que não precisaria ter pra ser o The Last of Us, né? Mas ele é muito incrível, cara. Vamos pra parte da cozinha agora. Aqui é lá fora, ó. Olha o detalhe do vidro, ó. Coisa bacana, ó. Toda a movimentação da personagem é retratada ali no vidro, ó. Então, dá um reflexo, tá vendo? O cara tá pegando munição ali e... Como assim, doente? Tô carregando o revólver. Nossa! Nossa! Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá! Jimmy! Fica aí! Eles são abusados! Meu Deus! Meu Deus! Vamos! Vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Toma, vamos. Tudo bem. Onde você está? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você tá coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? É um parasito ou algo assim. Você é muito tenso, velho. Já fica já como? Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Cada detalhe foi minuciosamente pensado, velho. Pelo amor de Deus. Olha a vegetação do lugar, mano. Realmente tu se sente num lugar meio interior, entendeu? Então o que passa aqui é a imersão do game. É uma estrada. Esse nível de detalhe, sinceramente, é difícil você ver em um jogo, cara. Sinceramente. E lembrando que esse jogo foi reproduzido para o PS3, galera. Entendeu? Essa versãozinha remasterizada aí que vocês têm no PS4 aí. Que por sinal, achei até uma versãozinha muito pé de chinelo, galera. Por ser um jogo já existente. Pegar um jogo e remasterizar pra mim não traz crédito nenhum. Acho que o jogo tem que ser feito do zero, mano. Entendeu? Tem que ser uma nova versão. Então, pra mim, nem conta, cara. O remaster pra mim nem conta, beleza? Essa pra mim aqui é a versão definitiva. Joguei no PS3 aqui. Não vou jogar no PS4. Claro que não. Entendeu? Como sabemos? Disseram que são só as pessoas... Ó, hostia. Cada detalhezinho, cara. Ó, a casa pegando fússil. Se eu prestar atenção, ó. A qualidade da textura é muito boa. Até mesmo pro PS3, mano. Vamos ver o que precisa. O que você tá fazendo? Dirige. Eles têm um filho, tio. Nós também. Nós temos espaço. Vem! Vem, pare! Eita! Fui pra trás, mano. Você não viu o que eu vi? Não vai aparecer mais alguém. Deixa eu ir pra trás aí, ó. Devíamos ter ajudado. Isso aqui é tipo interior mesmo, ó. A cidade maior é aqui, ó. Mas tem cara de interior, né? Casa. Não é apartamento, é casa mesmo. Aqui são lojas, olha lá, ó. Tem uns caras ali, parecem um mini mercado, ó. Ali, porra, tá vendo? Era a mesma ideia. Passa lá. Tem um equipamento. A gente pode voltar, gente. Vem, mas que merda, cara! Vamos! Mano, é um suízo. Não vi nada ali, ó. Puxa, pegaram lá. Pegaram o meu fogo. Agora dá pra chegar a merda, ó. O que foi que aconteceu? O que foi? Cara, a expressão facial do jogo também é uma coisa que me impressionou muito, mano. Trazer um realismo assim... Fora do comum, cara. Porque eles estão morrendo. Tira a gente daqui. Tô tentando. Fora do comum. Posso olhar pra qualquer lado, ó. O negócio tá acontecendo. Não podemos pará-lo aqui, tome. Por cima deles, jovem. Então, pra trás. Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Espera. Vai! Sai da frente, jogazinho. Tô pelo... Cuidado! Tch, 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 tch. Nossa, que porrada feia, mano. Pai? Ei! Ei! Nossa, o cara... Pô, o cara tá ali papando a mulher ali, mano. Se afaste, querida. Se afaste. Agora eu tô bem. Essa interação, cara. De um vídeo com o Botão. É muito maneira, mano. Nossa, mano. Qual o fio elétrico ali, ó? Detalhe do fio elétrico. Tch, tch, tch. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mãe! Eu tô aqui. Tô aqui. Me dá a mão. O que foi? Minha perna tá doendo. Muito? Muito. esse jogo ele traz uma imersão cara, assim no drama, porra muito grande mano galera não é a primeira vez que eu joguei esses games não, beleza? esse jogo já zerei mais ou menos deixa os olhos meu amor meu prazer no canal é esse de hoje no momento que você fica pensando, tá ligado? essa cena aqui que ta acontecendo aqui é muito forte, é um terror fugindo com a tua trilha no braço praticamente charrado nós vamos sair dessa eu prometo por aqui não, não deu pra mim por aqui mesmo, que eu queria esperar o cara abrir, né? vamos vamos nossa nossa estamos quase lá estamos quase lá aqui nossa esse jogo é muito tenso velho vamos esse game é muito intenso galera, muito tenso mesmo no fico stravilha olha como fazia cara mas a ajuda aqui mano sっとome encontro você lá a nossa o tt a qualidade da eles estão que olha a luz cara caraca, a qualidade da iluminação tem que incrível, mano cara ue a Vamos. Vamos. Onde você está? Vamos. 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 Disparei. Vamos. 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 Está tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha, acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. É, galera. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o Estado... É uma das cenas mais fortes que eu já vi em um jogo, sinceramente. E é uma... Pô, é uma cena forte, né, mano? Você taca tua filha ali, pá, acontece a situação dessas aí. Galera, essa é a primeira parte do vídeo. Vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado aí, quem... De emergência. Põe o vídeo até aqui, entendeu? Se gostou aí, deixa o like aí, beleza, galera? E deixa um comentário se estão achando desse game aí. Que eu estou pretendendo trazer o detonado completo desse jogo para o canal, beleza? Então, se o detonado... Se a galera curtiu o detonado, eu faço uma playlist com o detonado completo. Vai depender de vocês, beleza? Muito obrigado por ter... Estrela de viagem aqui. Estou com o conjunto mostrado. Valeu, galera? Se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Temos burocratas no poder, podemos finalmente...